Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa Hoje traremos pra vocês um produto que fez muito sucesso em sua versão premium E quando saiu a versão mais simples, a versão intermediária Nós falamos, tem que vir para o Fora da Caixa Porque ainda assim é um celular, né? É um telemóvel Isso É um cell phone Digamos que em sua excelência É Afinal de contas, a fabricada, ele é feito, né? Totalmente pensado pela mesma galera que desenvolve o sistema dele É, ele foi divulgado como um celular intermediário com uma câmera de celular top de linha E é isso que a gente vai testar aqui no nosso vídeo de unbox do Pixel 3A XL Eu sou o Damiani Eu sou o Rolandinho Roda a vinheta Música Tá bom, Rolandinho Nós temos uma coisa muito séria a resolver aqui Quem abre o celular e quem abre a capinha Eu acho que a gente tem que resolver isso Numa disputa bem justa, tá bom? De joga impor Não Vai ser para ou ímpar Tá bom Para, eu ganho e ímpar você perde Para Imba Nossa, você me perdeu Eu falei para Ah, para você ganha e ímpar você perde Porque a gente falou para e ímpar Quebrei você Não, eu quebrei você Eu quebrei você no seu próprio jogo Não, eu quebrei você Você falou para, eu ganho e ímpar você perde Aí eu falei para e você ímpar Quer dizer, você aceitou Não, porque ímpar você perde Sim, mas depois E para, eu ganho Depois que você falou isso Eu falei para e você falou ímpar Você aceitou Você falou, não, eu já falei o que é cada um Então, eu expliquei que era brincadeira e você perdeu Foi horroroso para você O AP, entendeu? Cara, você foi tipo a mulher do sangue dessa vez É, você bugou Para, eu ganho e ímpar ele perde Sim, aí eu falei para Quer dizer, para é o meu Entendeu? Sobrepus o que você falou e você aceitou completamente É Mas se para, eu ganho e deu para, eu ganho Ele deu uma cal nova Para ver se colava Que cal nova? Ele não falou a regra Ele não falou que não para, ele ganhou É, eu falei par como se fosse o meu Como se ele, porque no para o ímpar você não precisa falar qual ganho igual perde Você fala par que é o seu Essa era a piada, gente Nossa, vocês perderam a piada A gente pode perceber aqui, né, que é uma caixa muito supipa Com uma fotinha Aesthetic Mostrando que hashtag Team Pixel é o caminho do poder Vamos abrir Subladies, subladies Eu adoro quando pensa na experiência de unboxing da pessoa De não ter que deixar aquela unha de trocador de ônibus Que eu deixo às vezes para abrir as caixas mais fácil Por que você abriu com a unha, se tinha um plastiquinho Eu não abri com a unha, acabei de puxar o plastiquinho Ah, você deu exemplo Eu estava coladíssimo, sabe por quê? Porque a caixa, eu achei muito da hora, velho Ele vem assim, ó, certo? Aí eu só tirei a capinha Aí você tira a capinha daqui E não tem nenhum papel, nada Vamos fazer o seguinte Enquanto o Damien está abrindo Eu já vou falar de algumas coisas que tem de diferença desse celular aqui Ele é um celular que é uma versão intermediada, certo? Então, ele não vai vir com a capinha Ele não vai vir com o fone de ouvido Mas ele tem alguns outros diferenciais legais Ele vem com um processador um pouco mais fraco Mas ele vem com a câmera original do Pixel 3 E vem com a entrada para fone de ouvido P2 Vamos tirar do rocambole Nossa, bonito, hein? Nossa, ele já sai do rocambole num movimento sensual, hein? Ó, ó, que isso? É, não, absurdo Ele vem enrolado Ele é tipo um rocambole de amor Olha só Aqui nós temos A chavinha Que todos devem andar com uma dessa na carteira Principalmente se você viaja pro exterior Olha que bonitinho esses adesivos que vêm, cara Team Pixel Isso aqui é interessante porque o celular já vem com USB-C, certo? E eles facilitam a conexão do celular com outros tipos de cabos Para mandar um cabo moderno USB-C, USB-C Eles mandam isso aqui Então eles poderiam economizar Falar, cara, USB-C, USB-C e pronto Ou dá um USB-C, USB-C Mas eles mandam um adaptador Fica mais caro de produzir Caso você tenha um outro cabo USB-C, USB-C normal E o aparelho já acompanha o Fast Charger Isso é muito legal Pensando que é um aparelho que tem um custo-benefício A ideia é ser um custo-benefício, é intermediário Vamos tentar rapidamente passar por diferenças desse celular Ele tem apenas uma câmera frontal A gente não tem o carregamento wireless Porque aqui é de plástico Então pra baratear também O processador dele é um Snapdragon inferior Então ele teoricamente é um pouco mais devagar É um pouco mais lento nas aplicações É um Snapdragon lagartista Ele vai ficar mais lento nas aplicações E pra processar as imagens também Porque o Pixel usa um pós-processamento Na hora que você tira as fotos Tem entrada para fone P2 E ele tem essas bordas aqui também um pouco mais avantajadas O que a galera gostou Ele não é tudo tela E também o alto-falante desse celular é um pouco mais fraco Ele é diferente, não é o mesmo alto-falante Ele tem uma altura um pouco pior Inclusive, Rola, tem uma coisa muito legal também Que é aquele leitor de digital que a gente sempre gosta Tá aqui localizado atrás Que é parecido exatamente Mas a estrela O game changing dessa versão intermediária Metade do valor do topo de linha Que é o Pixel 3 Esse é o Pixel 3A XL A câmera do Pixel 3A XL É a mesma câmera do Pixel 3 XL O pós-processamento de imagem também Então a qualidade de foto E de processamento de imagem que você tem no topo de linha É a mesma que você tem na versão de entrada E esse combo processamento com a lente Ouso dizer que ele tira hoje as melhores fotos em smartphone O melhor proveito possível Isso, talvez não seja o melhor hardware da câmera Mas o resultado final eu acho que é o melhor Outra diferença desse celular pro topo de linha Não tem resistência à água Tá bom? É uma coisa que você tem que prestar atenção Porque às vezes você tá acostumado com o Pixel Ah, beleza Joga lá, vai queimar Ah, toma banho Deixa o laço nas janelinhas É que eu faço isso Eu tomo banho e deixo na janela Olha que bonito Bonito, né? Olá! Você é... Qual língua? Você é Brazilian Essa experiência de iniciar o celular Já mostra que esse é um Android muito bem acabado Em comparação com outros Androids Esse aqui, cara, tem uma experiência de usuário Que pra mim é o game changing dele Velho Ele é muito, muito bem bolado Olha isso Começou Você coloca aqui a língua Configuração visual Isso aqui é muito da hora Você pode, tipo, ampliar as coisas da sua navegação Já escolhe antes de começar Tamanho da fonte Antes de começar tudo Você define como vai ser a sua experiência de usuário Dentro do aparelho Vamos ver a velocidade aqui desse... Detections É aquele negócio, né? De sempre, ó Tiripõi, tiripõi Tiripõi, 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 tiripõi Adicionando toques finais Tá até tendo fogo Hum, gente Foi muito rápido Você arrasta pra cima É aquela navegaçãozinha que a gente tá acostumado da Apple, né? Do all screen E você vai ter, além dos seus apps abertos Já ali os apps principais E a barra do Google Ele tem aqui uma barra do Google de busca E o legal que eu gosto muito é que aqui, ó Você alterna entre os aplicativos por aqui, tá vendo? É nessa bolinha aqui, ó Louco, hein? E se você arrastar e depois segurar Você pode... Você pode navegar por eles Isso, navegar entre os aplicativos Muito da hora E assim, pra quem já usa um outro celular Celular da Apple, por exemplo A navegação é parecida, né? Então assim Toda personalização aqui Você pode pôr widgets Isso aqui é aquela coisa, né? Android puro, alegria, descontração Você faz o que você quiser A gente ficar falando de Android puro, gente É legal vocês entenderem Quando o celular é, por exemplo, de uma outra marca A marca coloca um Android customizado pra ela Às vezes você tem que logar no serviço dela Vem com aplicativos originais Às vezes o layout eles mudam pra facilitar pro usuário, etc Nunca fez uso de bebidas alcoólicas Ah, esse celular aqui Um relacionamento mais íntimo Ele realmente é puro mesmo Estamos num ambiente com luzes controladas Lembrando que os aparelhos celulares Principalmente os androides Eles se comportam de maneira diferente Em ambientes com luzes artificiais Em ambientes com luzes naturais Vamos então tirar essa fotinha aqui do Rolandini No modo câmera Agora vamos ao modo retrato Ele não vai desfocar o fundo logo de cara Ele tira a foto E depois no pós-processamento ele desfoca o fundo Quando eu tava tirando a foto Vocês viram que ela não deu esse desfoque Por quê? Porque ele usa tecnologia de processamento Pra fazer o desfoque depois Que a foto é tirada, né? Sim, você pode escolher depois, né? Então, ó Você pode usar a foto até sem desfoque depois E, ó Com o desfoque Nossa, absurdo E, velho Sem sacanagem É impressionante Vamos fazer uma brincadeirinha? O Android Ele O Pixel, né? E o Android, acho que no geral, né? Faz fotos mais frias E o iPhone tem um processamento De deixar mais aquecida, né? O Rolandini tá bem azulado aqui no Android Mas é porque a gente trabalha Com uma luz de bafo roxa E tem muita luz azul aqui no escritório O iPhone, ele tem Um pouquinho mais de campo de visão no modo retrato As duas fotos são lindas Na minha opinião Você não tem preferência entre uma e a outra? Tenho Eu prefiro a do Pixel Eu postaria isso no meu Instagram da maneira que tá Da maneira que tá Isso aqui eu ia mandar tratar E tá natural Porque, ó Aqui o iPhone, ele ignorou esse tom azulado Ele ignorou esse tom azul E aqui não Aqui tá bem do jeito que tá aqui Então, tipo, tá tratado E ainda tá considerando as cores que estão aqui Esse pós-processamento, o meu negócio é assim Ele tira a foto Depois ele manda O Google compara com fotos em situações diferentes Ele entende exatamente o que você quer da foto E te entrega É uma inteligência artificial assustadora Assustadora Lembrando, gente, que esse celular também tem uma câmera só frontal Ao invés de duas Então no Pixel você tem uma flexibilidade maior de possibilidades De distâncias e tal E aqui, um pouco menos Mas totalmente também... Vem aqui, aparecido atrás de mim Vamos tirar uma foto de equipe Vamos primeiro olhar pro Pixel Agora o iPhone Show É, o AP embaçou Isso aqui acontece muito no iPhone, né? Mas aí você fica assim Nossa, desculpa, AP Você realmente foi embaçado Você tem a opção, né? Aqui você também tem, né? Você tem aquele editar Você tira Que você tira O da várias coisas Isso é bem legal É, isso é da hora pra caralho A câmera frontal se beneficia ainda mais do pós-processamento Porque, como é uma câmera que tem menos resolução Se você tem uma inteligência artificial por trás Ela resolve muito Gente, é engraçado que toda vez que a gente mexe num Pixel Balança o coração E, de novo Se fosse pra escolher um Android hoje Eu acho que eu estaria de Pixel Nós temos muitos aparelhos Android interessantes e poderosíssimos hoje em dia no mercado Nós temos o P30 Pro Nós temos o Xiaomi Que eu não sei os nomes de cabeça Que a gente não cabriu nenhum, não é mesmo? Digamos que você é um cara na situação do Lucas Aparecido Que quer fazer aquela transição do iOS pro Android Porque vê umas possibilidades no Android que não enxerga no iOS, por exemplo Eu acho que o Pixel 3A XL Olá, sou sua assistente O Pixel 3A XL Ele é interessante como uma oportunidade de você ver se você vai se acostumar Porque ele é um celular que funciona muito bem Um Android que vai conseguir bater suas expectativas E ele é metade do preço A gente conversa muito sobre essa batalha de dispositivos iOS versus Android das marcas Tal, tal, tal Mas eu, assim, usando o celular aqui, vendo ele, do que eu já conheço do Pixel Se você for comparar esse celular com os celulares da mesma faixa de preço Eu acho que ele reina absoluto Você diminui pela metade do valor O que você paga? Não tem carregamento por indução Ele não é resistente à água Mas são coisas que é de boa abrir mão, entendeu? São luxos, são coisas que você fala São coisas que vocês viveram muito tempo sem E continuariam vivendo Eu usei o Pixel por um bom tempo Esse aqui é muito parecido E são celulares que eu realmente tenho um carinho muito absurdo Se eu fosse mudar hoje para o Android Seria um celular desse aqui ou um Pixel mesmo Eu vi muita gente destacando que esse celular aqui tem um som um pouco mais baixo Eu estava curioso para ver se isso realmente faz uma diferença, sabe? O som é bom É que a caixa de som do celular, beleza, legal, né? Ver se está ali Mas não é uma coisa que eu uso para, tipo, aproveitar uma música e tal Tem as caixas de som Bluetooth para isso Uhum, mas às vezes as caixas de som Bluetooth são muito grandes, né, cara? Que caixa que você pode levar para lá e para cá para ficar ouvindo? A menor e mais poderosa caixa de som Bluetooth do mercado Em breve no Fora da Caixa você vai conferir Então fica ligado aqui, Roland Já se inscreve no canal e deixa o seu like para assistir esse e outros vídeos maravilhosos Um beijo Até a próxima